E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermondo, curso de guitarra online, por guitarra pra todos. Eu quero falar um pouquinho sobre delay, um pouquinho mais sobre delay. Eu sempre falo, normalmente sempre não, mas de vez em quando falo um pouquinho sobre delay. É o seguinte, antes de mais nada, se tu é de novo no canal, se inscreve, por favor, dá essa força pra gente aí. E compartilha também e curte, tá legal? Isso aí ajuda a gente a crescer. É o seguinte, o delay. O delay é um pedal de repetição, tá legal? Então ele repete o som. Então, por exemplo, aqui ó, vou colocar bastante delay que é pra ter a... sentir o som, né? Viu que ele repete? Eu toquei uma vez só, ó. Sem delay, com delay. Então muitos já conhecem isso daí. Agora, como aplicar isso no teu dia a dia? É o seguinte, se tu fores tocar um riff, né? Então, por exemplo, vou criar aqui um riff. Vamos lá. Criei um riff aqui, né? Perceba que tá sem delay. Se eu coloco muito delay, olha como vai sujar um pouquinho esse riff. Ó, já sujou. Muita sujeira. Então, pra riff, se quiser colocar o delay, usa menos, ó. Ó, só um tiquinho. Viu que não sujou. Agora, pro solo, né? Tu podes colocar um pouquinho mais aqui dentro, né? Viu? Aí é que funciona melhor. Mas mesmo assim, muito cuidado. Porque dependendo de se tu não tiver muito controle, tu podes sujar o solo. Ele, se errar, ele fica... O erro vai ficar ressaltado, né? Esse bem que fica o mesmo. E aí ele repete o som. Então, também os solos, usam menos, né? Viu que ficou só um fiozinho ali de sustento. Então, o que é o conselho que eu te dou? Menos é mais na música. Então, sempre que for usar o delay e o reverb também, porque o delay aqui, no caso, eu tô usando mais como se fosse um reverbzinho. Só uma sujeirinha de delay. Não coloca muito, tá? Não põe muito. Isso acaba com os arranjos, porque atrapalha o teclado, atrapalha o baixo, principalmente nos sons graves, atrapalha o violão, atrapalha a voz. Eu lembro muito bem, eu sempre gostei muito do delay. Só que quando eu comecei a usar ninguém, me ensinou ninguém, me falou isso que aconteceu, eu errei muito, tá? Então, eu exagerava no delay. E aí, era chamada a atenção. Pô, tem um som que tá meio estranho aqui. E aí, eu meio que saquei que era comigo, eu abaixei o delay. Aí, teve uma outra vez, em um palco grande, o técnico de som falou, pô, tu tá usando o reverb, né? Aí, eu falei, cara, tira todo o reverb da caixa aí, porque tá atrapalhando aqui a mixagem, né? No PA, tá muito esquisito. Então, eu aprendi. Menos reverb, menos delay. E delay, usar no tempo, tá? Então, isso é assunto pra outro vídeo. Tá legal? Eu já falei sobre isso, mas é sempre bom ressaltar, até porque não é todo mundo que consegue ver todo o conteúdo do canal, afinal de contas, são mais de 500 vídeos. Então, é isso. Menos é mais, tá legal? Segue essas dicas pra não ter problema no palco na hora do vamos ver. E também na hora da gravação. Tá legal? Um abraço e te aguardo amanhã.